O presidente Bolsonaro está de folga no Guarujá, litoral de São Paulo. Boa noite pra você, Valéria Chagas. Boa noite, o presidente está de folga aqui no litoral. Muita gente veio até o Forte dos Andradas, né, na expectativa de conseguir ver o presidente de perto, mas até agora isso não aconteceu, viu? Ele que deixou Brasília no final da manhã, chegou por volta de meio-dia em São Paulo e veio pra cá de helicóptero. Ele não tem nenhum compromisso oficial hoje, ele está mesmo aqui a passeio. Mas amanhã ele deve participar da inauguração do pronto-socorro da Santa Casa de Santos. E é a terceira vez que o presidente se hospeda aqui no Forte dos Andradas. Do Guarujá, Valéria Chagas.